olá meus amigos como é que vocês estão? está tudo bem? aqui estamos nós com uma avicazinho 2 pro estou aqui com as anteninhas lembrando que assim eu estou a voar com o s8 que eu ontem desorientei o raio da tela as telinhas aqui estive lá a mexer na versão nova do cabu e entretanto aqui está o s10 eu agora eu quando cheguei até tentei fazer o primeiro voo com o s10 está bom? mas o que é que acontece? vou ter que desinstalar o cabu voltar a instalá-lo para acertar depois melhor as janelinhas está bom rapaziada? que eu ontem estive lá a mexer e não sei o que e depois sem querer arrumei as janelinhas desorganizei aquilo tudo está bom? e entretanto pronto ok? agora vamos fazer um voo bem lá para o alto está-me a parecer a ouvir aí o assobiar de uma águia me parece mesmo está bom? mãe do céu bom vamos lá só dar aqui um acerto aqui ao gimbal e agora vamos sair a voar lá bem para o alto este é o segundo voozinho acertar aqui fazer o foco e agora vamos lá levantar aqui o menino vamos lá vamos levantar o menino e agora simbora tio 97% bateria está tudo a gravar e vamos nós gás e vamos nós rapaziada já arrancamos e agora siga para voo agora vamos tentar meu não dá que ele olhem o tubo aí por baixo não dá porque ele e a força de inclinação a velocidade deste drone é tanta que ele atira com o gimbal para baixo não consigo levantá-lo mais hoje não está grande vento também e agora vamos pegar e vamos vir por aqui está bom acertar aqui os óculos assim pronto, agora já dá para levantar para agora pessoal meu pai, este drone aqui rapaziada, ele desaparece uma coisa é certa vocês podem ter vocês podem ter a ciente certeza que Mavic 2, meus amigos desaparece o bichinho, mano ele desaparece, rapaziada tá bom agora vamos já começar a subir ó, estão a ver basta eu em basta eu em dar aquela coisinha para subir que o gajo já vamos lá sempre com os olhos atentos a tudo rapaziada sempre é um conselho que eu vos dou se vocês voam se vocês voam em sítios assim como eu aqui é muito difícil voar rapaziada aqui na Suíça, tá bom meu, ele atira com o gimbal para baixo não vale a pena ok, vamos vir por aqui subir aqui este pinhalzinho ó já anda aí um passareco estão a ver, meu meu, há como a pessoa há como a pessoa há como a pessoa ter cuidado tá bom, rapaziada o máximo cuidado possível, tá sempre com os olhos muito atentos como no vídeo anterior tive logo visitas e eu sei lá que não tenha neste né isso é o que ainda vamos ver não é mesmo, rapaziada isso é o que ainda isso é o que ainda falta ver tá bom o que é que está ali está aqui qualquer coisa é terra é meu pai uma pessoa não não se pode descuidar meu pai que este drone já está lá nos 3 quilómetros quase tem que estar a subir a porra do gimbal dá-lhe uma casa à esquerda é eu já voei aqui rapaziada tá bom está um pouco escuro eu já aqui voei né vamos vir por aqui ok eu já voei aqui já não é a primeira vez mas para mim é assim para quem é novo no canal né quem é novo no canal pronto já agora vou outra vez aqui ó aqui este casebrezito tal olha-lhe aí caraca meu está aqui um sítio bom para voar hein tio nossa senhora eu por acaso é que não sei vamos chegar só aqui um pouquinho temos aqui o morro aqui da direita tá bom olhem aí rapaziada que sítio tão bom para voar vá eu sou muito eu não gosto muito de ter drone a pairar neste sítio os meus queridos amigos não é muito para mim hein tio vamos vir ali em cima 74 de bateria vamos vir aqui olhem só que bonito aqui o problema é pronto é isso que vai aparecendo não é vocês sabem isto é para quem não sabe isto é para segurar a neve por causa no inverno por causa das avalanches tá bom isto que vocês estão a ver aí pessoal ok olha esse gradeamento que está aqui isto é para segurar a neve que é por causa da neve pronto porque é considerado um sítio de alto risco de avalanches e meu olhem ali aquela imagem nossa ficou tudo tão escuro brother meu pai estou quase sem ver nada brother meu olhem ali caraca tenho que baixar o gimbal meu assim que é para conseguir ver ficou tudo tão escuro aí chantes 500 metros de altura e eu com o drone do lado de lá vamos a passar para o lado cá que é para não haver perca de sinal tá bom hoje aqui o balãozinho está bom olha tenho aqui uma cruz neste ponto alto tá bom olhem aí aqui um cruzeirozinho tal ó maravilha bom vamos vir por aqui agora é meu eu já voei aqui rapaziada tá bom está aqui outro balãozinho meu olhem só esse raio aí de sol ó olhem só meu nossa senhora natureza hein tio e olhem o barranco lá para baixo meus queridos amigos vocês vejam o barranco lá para baixo eu estou bem lá no fundo agora vou ter começado a ser isto tudo meu pai do céu vamos lá começar a descer é meu vamos lá começar a descer aqui o bagulho mas este drone anda tanto a velocidade que ele tem é tanta que não a pessoa não consegue alcançar a descida vocês acreditam? agora assim parece o terreno direito meu meu desce muito devagar este drone meu eu agora preciso de ser isto meu e não há hipótese vem para isto o que é que anda aqui? olha só meu olhem que altura vamos é meter o modo de espor ou não? é melhor pessoal vamos ter o modo de espor e dar o rap fora porque se não é meus amigos vamos tentar vir por aqui à esquerda e agora estou a voar a esta altura porquê? rapaziada porquê que eu estou a voar a esta altura? porque o drone não desce mais rápido não é? é bom? ele não desce mais rápido meu tenho que avançar e sair dali não é? não vou não vou estar ali a queimar bateria ele dá cuidado meu pai cuidado com o trânsito aí no ar agora sim vamos passar para o modo GPS e olhem só que imagens bonitas um boozinho assim de final de tarde e mesmo assim em modo GPS este drone vem a 52 por hora hein rapaziada? e acreditem que eu tenho o stick todo colado para baixo a descer o stick está coladão na descida meus amigos portanto meu não desce mais rápido não desce mais rápido este drone mano tá bom vamos passar por aqui é meus amigos vou dar aquela descidinha e estou com as anteninhas da Iagi tá bom aqui tem aquela perquinha de sinal vamos vir assim por aqui olhem só que bonito aqui meus amigos olhem que bonito sabem porquê que está com esta cor porque está este sol assim de fim de tarde estão a ver este solzinho assim meu já são para aí quase umas 7 horas da tarde tá bom olhem aí e está assim meu esta cor bonita do sol que se vocês repararem ali à sombra a cor não está assim se eu apontar o drone para ali olhem a diferença olhem como é que está a cor à vossa direita ali rapaziada eu vou deixar o gimbal aqui quietinho que é para vocês compararem tá bom olhem a cor à minha direita onde não dá o sol ali está bom aí para essa direita estão a ver a cor mesmo do verde e tudo e agora vocês vão ver a cor aqui à esquerda onde está a dar o sol ó reparem olhem a cor de um lado e a cor do outro que lindo hein tia o que é que anda aqui mano já tenho para aqui passarinho à pega aqui por baixo passou-lhe um passaroco meu pai ó isto já é mosquitos coisa assim mas ali já tinha um passaroco como eu era um passareco grandito médio por aí sei lá meu mos vir por aqui e agora vamos dar aqui uma boadazinha vamos ver anda aqui people não deixa-me cá ver se anda aqui people anda ali o people ó anda aí as pessoas ó andam aí a curtir a passeia está bom nós vamos vir por aqui não está ali ninguém na barraquinha e agora vamos dar aquela boadazinha por aqui 47% bateria pois é pessoal aquilo muito obrigado então ok só vos agradeço aí de coração a quem gosta aí do meu canal quem se mantém aí no meu canal quem comenta tá bom meu ok só vos tenho aí a agradecer rapaziada e é isso estamos aí juntos eu enquanto puderem eu enquanto puderem desbravar aqui na natureza tá bom rapaziada a gente estará aí agora vamos dar um passeio por aqui que eu nunca vim assim por aqui hein rapaziada vamos dar aquele passeiozinho pim pam pum assim tá bom aqui pelo meio destes pinheirinhos ó ok deixa eu baixar o gímbalo um pouquinho para ter mais claridade vamos dar aquele passeiozinho assim por aqui ó entre os pinheiros tal é rapaziada eu gosto muito de voar assim baixinho através dos pinheiros tipo tá a ficar frio hein tio eu gosto muito de voar assim tá bom meu por acaso gosto e um drone muito bom para isso é o mavic 2 isso pode vocês podem ter a certeza que é tá bom 39 de bateria vamos começar a vir por aqui vamos voltar agora por aqui nossa senhora o que este drone acelera hein tio meu olhem para isto olhem eu estou lá em cima no sítio onde eu costumo ir gravar o novo sítio estou com um bocado perca de sinal mas olhem é mesmo aqui ó é por aqui peraí que eu tenho aqui um pinheiro à frente vamos vir por aqui ó é aqui é rapaziada ó estou lá mesmo ó eita lá já é só passarada mano olhem é aqui ó neste sítio ó rapaziada estão a ver só não consigo ver é pedra tal mas é aqui é aqui que eu costumo é ali que eu costumo fazer os bolzinhos tá bom agora vou ter que vir para baixo gente ó vamos lá vamos vir aqui à esquerda pelo pinhal e assim pronto meus amigos é isso vou trazer o drone 34 bateria aquele aquele grande abraço aí de coração para todos aquele ó só se escutam aqui passarinhos mim 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 a passarada anda aí toda e pronto meus queridos amigos é isso então aquele beijinho grande da minha princesa linda não sei se já referi aí ou não mas pronto aquele beijinho para ela que eu adoro aquele grande beijinho também para a minha fá número 1 que é minha mamá linda claro tá bom que eu também adoro muito tá bom e aquele abraço para todos vocês e daqui a nada vou terminar o vídeo que já tenho 31 de bateria tá já tiraram o cabo daqui para fora ou não deixa eu mirar aqui devagarinho não tiraram nada está aqui afinal o cabo está aqui olhem ele aí eu pensei que já o tinham tirado e eles até pelo contrário eles ponhem é cabos eles não tiram eles ponhem olhem aí o cabo afinal ele está aqui brother tá bom 28% de bateria é isso eu ia até ali embaixo mas não vou não vale a pena vou voltar tá bom vou voltar que é melhor que já tenho 28 de bateria e é isso rapaziada agora vou agora vou editar agora vou editar os videozinhos do Mavic Platinum e depois entretanto vou depois entretanto eu vou como é que eu vos vou explicar vamos passar aqui baixo o cabo está aqui oh aí o man entretanto depois eu vou editar este está bom pessoal meu muito pouquinho tempo tá bom rapaziada ok muito pouquinho tempo mano ainda não consegui ainda não consegui editar os videozinhos meu vamos tentar ainda passar por aqui é assim eu não me preocupo aqui com o Go Home porque ele não tem o Go Home o Smart Go Home ativo eu é que controlo a bateria dele está bom ele não ativa Go Home por falta de bateria só ativa Go Home se perder sinal está por isso mesmo está ele só ativa Go Home se eu perder sinal e puxar Go Home ou ele ativar mesmo também está bom agora em questões de por exemplo quando agora em questões quando a bateria quando a bateria fica fica como é que eu ia dizer já começa a ficar fraca e ele não vai ativar ele não vai ativar o Go Home para vir embora que eu tenho isso desativo no Mavic 2 pelo menos tenho está bom vamos voltar por aqui chiqui chiqui meu anda aí uma catrafada aí de passarada meus amigos que eu vou-vos contar hein tio e bom temos aqui o cabozinho 20% de bateria e vou trazer aqui o menino que está aqui o tola e este é o mesmo que eu vos mostrei lá em baixo está bom olhem ele aí vamos fazer aqui um take ao bichinho ó olha aí só nossa parece que é ele que está a andar já baixou o gimbal todo pronto meus amigos fiquem todos bem aquele grande abraço então aí de coração para todos está bom vemos-nos aí nos próximos voos e é isso tá ok rapaziada fiquem todos bem aquele grande abraço de coração e eu estou por aqui de costas outra vez é meu é impressionante estou sempre de costas eu estou aqui tá rapaziada bom meus queridos aquele grande abraço do coração para todos vocês estão e é isso vou terminar o bolzinho tá bom passar aqui para a câmera aqui do menino onde é que ele está está aqui exato meu é difícil bom vou trazer o bichinho para aqui ok meu está escuro está bom começa a ficar escuro pronto rapaziada é isso aquele grande abraço então está aqui o menino chegou aqui o chegou aqui o menino o bichinho e é isso rapaziada até ao próximo tchau fiquem todos bem aquele grande abração e vemos-nos no próximo vou tchau obrigado a todos abraço em geral tá bom rapaziada fiquem bem obrigado a todos tchau